o mano se eu te contasse não acredita meu dedo caiu viado agora cara aí eu dei de um monte de pessoa do nada ele falou que tava te dando infarto e desmaiu no chão então a pegadinha do carro de luxo foi do nada tá ligado eu tava sentado tá ligado bebendo uma coca tá ligado eu tava sozinho assim ó eu falei cara vai ter que vir com os bordão novos conteúdo do novo para a molecada né para todo mundo meus fãs aí sem exceções né aí deixa do que eu já falei nossa mano já vou fazer uma pegadinha do carro de luxo já ela não tem jeito aí foi dois que eu já comecei a inventar tá ligado os bagulho para a pegadinha do carro de luxo não tem jeito para você ver como nós copia lá de ninguém já queria os conteúdos na hora original assim que é mais da hora tá ligado essa é diferente em pegadinha do carro de luxo essa aí vai pegar mesmo pai tá porra esse vai ser o doce bebe ela eu pensei que o seu dente tava caindo mesmo eu vi engraçado ele é um bom ator né pai é a que ele perdeu modelo resgatou com a equipe é um bom ator né dá para você contracionar a coisa né porque desse jeito aí que você tá falando não né pai eu contracionar tu a coelho é que você vai fazer um conteúdo você se forrado o adu pra de bang bang não 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 a luta de bem a bem a engraçadinha assim né brincadeira desculpa é porque eu vi você meio nervoso que que brincar com o que vocês contraí mano certo não papo é também para agradecer também tá ligado né Rafa Coria também estamos juntos da maltenção aí para nós tá ligado a passar do Cadê ele foi embora hoje que tá acontecendo tem que gravar conteúdo de hoje não tá nervoso tá nervoso tá aí aí é foda né vai dormir mano que é que ela não tá nervoso com nós é uma casa aí deixa eu falar só o último aqui para passar para ele ainda se tá ligado Ah tá ai eu mando mensagem aqui mano tá ligado tá ligado aí E aí eu vou roubando o cenário atrás eu comecei a cantar com Deus e para você seguir a carreira de vence Ah não enfrenta vários obstáculos né mas daí o maior obstáculo é ficar longe do pessoal né ficar longe do pessoal tá mas o resto não vai passar não vai enfrentar não vai correr atrás vai buscar tá Ficar longe da família? É Ah E aí E aí E aí E aí E aí